E tenta de uma vez, que vale muito menos, que a nada não vai ter de ser. Você vale muito menos, que a nada não vai ter de ser. Que louco! Alice Bergman aqui no palco do Calderó, incorporando a Raíssa, sua personagem na série. Seja bem-vinda. Obrigada, me honra. Linda, linda, linda. Você esperava esse sucesso? Eu tô aqui tremendo. Por que que foi? Tô tentando mal de nervos. É a primeira vez que eu canto desatola bandida. É a primeira vez, eu ia chegar nisso. Mas sabe o que? Eu vi que foi muito engraçado. Você tava entrando assim no palco. Põe outro replay aí, Geninho. Você entrou e eu fiz assim, aí eu fui te abraçar. Aí você fez assim, aí eu fui assim. Eu não sabia que você ia me abraçar. Tá ligado. Eu fiz assim, ó. Aquela pessoa não sabe nem o que faz, né? Eu falei, vem cá, Globolinha. Me dá um abraço agora então, já que você me deu um vacão na hora da entrada do palco. Eu vou explicar, eu vou explicar. Ele falou, ai, tô com uma hérnia de dixo, que não sei o que. Eu falei, pô, como é que eu vou abraçar? Eu vou apertar a costela dele, vai dar tudo errado. Vai que encaixa, né, no lugar. Até porque a mulher tá malhando, a mulher tá forte. Vai que ela dá aquele abraço, trau. A mulher é forte, Luçomalo. É. É forte. E a série é forte. Eu tava falando, poxa, você esperava esse sucesso todo? Não, meu, eu não esperava, assim. Eu acho que o texto, né, da Renata Correia, de toda a equipe dela, já era muito bom. Já me parecia, tinha um cheirinho ali de sucesso, mas eu não tinha noção de que ia chegar tão fácil assim no coração das pessoas e que essa história ia tocar tanta gente. E você encarnando Raíssa e cantando assim num programa de auditório? É uma loucura, gente, porque eu nunca quis ser cantora, é uma coisa de... Eu sou uma atriz que agora tá aprendendo a cantar, então é tudo muito novo. Mas você foi o máximo. Não, mas foi só porque ele pediu, ai, canta de Jatola Bandido no meu programa. Eu falei, tá bom, lá vou eu, meu Deus do céu, aquela toda envergonhada. Mas não foi o máximo, gente? Mas arrasou. E a música é uma delícia. Ela me arrasou. Arrasou. Agora é o seguinte, você vai ver uma competição insana, talvez a mais insana que você já viu na sua vida. Vamos ter que definir o pódio, tá? Essa é a sua função e dos nossos jurados. Você pode dar nota de 0 a 10 pra qualquer calouco que aparecer aqui no palco, tá? São caloucos, porque são calouros loucos. Agora, se tiver algum calouco que não, assim, não faça seu arrepiômetro, que é o que Juliana Paz tem como medida. Eu amei essa expressão. Se o arrepiômetro não bater, se você... É isso. Você aciona. Chega! Eu vou proteger ela agora. Olha pra trás. Ai, meu Deus do céu! É o extintola. Se você não gostar de alguém, você extintola na hora. Taimim foi maravilhoso. Ninguém tava esperando, nem a gente. Ainda bem que não foi antes dela cantar, né? Cuidado com o degrau aqui, meu amor. Pode ir ali tomar a quinta cadeira. Vem pra cá. Vem pra cá. É muito bom ver as mulheres do centro-oeste brasileiro, que já tão aí dominando o cenário há tanto tempo, finalmente, num produto audiovisual, porque o Brasil é isso aí, né? É isso mesmo. E uma série tão legal e tão bem feita, né? Personagens incríveis, as músicas são maravilhosas. Eu maratonei. Sabe a única coisa, com todo respeito, que eu maratono mais do que Rensga Hits? O quê? Os Calouros do Calderó. Ah!